Batalha de Monstro Cabeção no Roblox O nosso objetivo é sobreviver pelo maior tempo possível O único problema é que todo mundo é Gap E um de nós precisa sobreviver sozinho Quem sobreviver por mais tempo, vence E o primeiro sobrevivente da nossa lista vai ser... O Gatão! Ah, não! E porra só esse Gatão que vai ter muitos Gapes perseguindo você Porque todas as outras pessoas vamos virar Gapes Vamos lá, Emily! Bora, Pompom! Bora, Rafinha! Na compra de Robux, use o código tutubeteiro com zero no final Assim você vai estar me apoiando Valeu, mitos! Meu Deus do céu, galera! Sobrou pra mim! Eu vou ter que ser muito rápido! E eu já sei como que eu vou ser rápido Eu vou madeirar tudo aqui, ó, pra eles não conseguirem chegar aqui dentro da minha casinha Vai ser impossível eles conseguirem vencer É, gente, ele vai ter 30 segundinhos de felicidade Enquanto nós, Gapes, não vamos atacar ele Olá, senhores! Aí, ó, Emily! Emily! Ah, onde você tá? Sobe! Aqui, ó! Ah, em cima! Tá todos nós três aqui! Vamos se reunir! Oi! Oi, turma dos Gapes! Oi, carecas! Uhul! É, você também, é! Grupo dos Calvão! Somos tantos carecas sorridentes Aqui eu tenho que madeirar tudo bem rápido Tem que ser muito prático Gatão, rei da construção, galera! Impossível vencer Gente, tá liberado! Isso, o tempo já acabou! Agora vamos sair à procura do Gatão! Vamos embora! A caça começou! Quem encontra ele já avisa, viu, gente? Pra gente poder acabar com ele mais rápido Gatão, cadê você? Não tem nada no meu perímetro, Dudu! Eu também não tô vendo nada, Popão! Ó, vamos procurar em todos os lugares Ele pode ter se escondido também Vamos lembrar disso Ó, aqui tem uma casa sem loot Então acho que ele passou por ela Pode ser, Rafa Não, ele não tá aqui Meu Deus do céu Tô muito tenso, gente Esses gaps vão vir tudo pra cima de mim Não, eu tô com medo Aqui eu tenho que fazer umas defesas bem rápido Pra durar o máximo de tempo que eu puder Nossa, meu Deus do céu Eu tô tenso, gente Eu tô tenso Deixa eu sentir o cheirinho de peidinho Que daí eu vou saber onde tá o gatão Não, cheirinho de novo Ah, peidinho detectado Gente, não tem como é que o gatão Não tem ido tão longe assim Como que ele fez isso? Gente, eu acho que o gatão tá escondido, gente Eu também tô achando Não é possível Tô procurando as casas Eu tô procurando em todos os lugares Pera, essa porta aqui tá aberta Gaffes não abrem portas, né? Abre Abre? É, eu consegui abrir Ah, faz sentido É, galera O jeito aqui vai ser eu fazer uma defesa muito boa Pra eles não terem chance de conseguir invadir minha base Só desse jeito que eu vou conseguir ganhar deles E a melhor forma de fazer isso vai ser enchendo de madeira Pra deixar eles lentos o suficiente Pra eu conseguir escapar de todos os ângulos possíveis Gente, a gente não pode deixar o gatão ganhar esse desafio A gente tem que matar ele rápido Ah, o gatão vai ganhar por desistência Nossa desistência Gatão Ué Eu tô procurando um hospital Só que eu não achei ele Tem que ser rápido com as minhas defesas E fazer bastante delas Porque na hora do PVP, gente Não vai ter jeito Acho que é mais contra ele Ele já era, galera Acho que aqui essa madeira Eu não posso me trancar também Então vai ser importante fazer uma defesa boa E ao mesmo tempo uma defesa inteligente Base, casa Achei o gatão Achei o gatão Casa do lado da torre Na ponta do mapa Vou subir, vou subir, vou subir Aqui, aqui, aqui Achei Ah, tô indo pra ir Aqui, desse jeito aqui Essa vai ser a estratégia da teia de aranha, galera E quem já não deixou Já deixa o like aí Porque vocês sabem que eu sou o rei da construção Eu sou o grande gatão Vem, vem, vem Estamos chegando, gatão A gente vai acabar com você O gatão fechou todas as janelas Eu acabei de ver Ele tá aí dentro? Tá, tá aqui dentro Se ele fechou todas as janelas, tá aqui dentro Ele fechou tudo Ele fez várias armadilhas Acabou a sua diversão, gatão Ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali Descobrimos ele Mano, eu tô vendo eles quebrando as madeirinhas aqui Ah, vamos acabar com ele Vem, gente Aqui dá pra entrar Nossa Nós somos gefes inteligentes, gatão Você nunca conseguirá Sobreviver a nós Me ajuda a quebrar essa parte aqui E a gente consegue entrar, gente Gente do céu Eles tão quebrando todas as madeirinhas da minha base Vai, careca Dá cabeçada Não tem como abrir aqui? Tá, o sol está se pondo Isso significa que daqui a pouquinho Aí, eu tô mordendo ele, gente Não, não Ai, tô vivo Conseguiu entrar aí? Eu consegui Tem uma janela aqui da pentraia Essa janela aqui tem menos coisa Gente do céu Que tensa isso Ah, ele tá barricando de volta já Não, calma aí Calma aí Eu tô quase conseguindo entrar aqui dentro Eu dei uma mordida nele, gente Então ele tá com metade da vida Não, eu morri O gatão é muito brabo Ai, meu Deus do céu Achei ele Eu entrei, eu entrei Já tá ficando de noite Não, eu tô tentando morder ele Morde, morde, morde Vamos caçar ele agora Isso significa que vai ter mais Gafs ajudando a gente Eu tô mordendo ele Morri Ai, poupou, morde ele Bora, gatão Não, pera Bora, poupou O quê? Ah, não tá entendendo mais nada Bora, Emily Ai, morde Gente, estamos sobrevivendo bem, galera Ah, não Eu também morri O gatão tá se saindo muito bem Eu não acredito nisso Achei Vamos, gente Pra todo mundo pra base, gatão Agora vai spawnar muitos Gafs E eles vão ajudar a gente a acabar com ele Bora, Gafs Beleza, tamo bem aqui Ó, por aqui é a área que tem menos barricada Dá pra entrar por aqui, gente Eles vão não é mais Gafs A gente tem mais ajuda Exatamente Olha só quantos Gafs aqui Bora, acaba com o gatão Meu Deus Os bichos tão me atacando Entra, entra por aqui Vai, dá a cabeça Ele tá ficando com pouca vida Só mais uma mordida e ele já era, gente Por aqui não dá pra entrar Ele entrou na garagem Agora é a minha chance Eu tenho que travar essa porta E sobreviver o máximo de tempo que eu puder Ele entrou na garagem A gente tem que passar pro outro lado Vixe, o gatão tá com muita pouca vida, gente É, ele tá só mais uma mordidinha e ele já era Mano, tá vindo um gap de todo lado, galera Ai, que medo Bora, nós temos que entrar pela garagem Não dá pra entrar pela garagem Eu tô tentando abrir buraco aqui pela garagem Mas é muito difícil É A gente tem que dar um jeito Vamos bater no mesmo lugar todo mundo Assim a gente quebra mais rápido Mano, quanto gap Ai, que medo, gente Achei um lugar aqui bom Tamo quebrando, tamo quebrando Aqui, galera Dá pra morder ele por aqui O gatão tá desesperado O gatão tá desesperado Vai, vai, vai Vai, gente Vai quebrando aí Ele vai sair pelo outro lado Calma, eu vou entrar por aqui Gente do céu Beleza Oi, gatão Vem aqui Deixa eu te dar só uma mordidinha Eu matei Não Seis minutos e vinte É, você assistiu muito bem, gatão Parabéns Mas eu vou me sair melhor Eu confio nisso Muito bom, muito bom E o nosso próximo sobrevivente Vai ser o Rafinha Boa sorte, rapaz Boa sorte, fofinho 3, 2, 1 E valendo Eu já sei onde ele tá Porque eles podem ir do ladinho dele Valendo Vamos lá, galera Todo mundo Nós temos 30 segundos Pra deixar ele em paz Mas sim, ele falou que já sabe onde que eu tô É, eu não gostei Eu não gostei Eu já encontrei ele, galera Eu vou subir aqui em cima Olha só, eu tô aqui Ah, você tá bem, Simão Tá bom Ele tá aqui do lado Quanto tempo passou de perdão já? Já passou 27, 28, 29 Valendo Bora O Rafinha tá logo aqui, galera Nessa casa Vamos lá, vamos ver Vai, 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 gente Vem, vem, vem Gente, cada um em uma janela Pera, aqui dá pra entrar Oi, Rafinha Vem aqui, fofinho Ah, vou te dar mordidas Ai, eu morri Nossa O que foi isso? Ele já acabou comigo Peraí? Gente, a gente tem que ir pra ir junto Meu Deus, gente, e agora? Tem uma janela Aqui dá pra entrar Não precisa ser pela porta Eu vou quebrar as janelas Ai, eu não acredito Vai, vamos quebrar as janelas Gente, cada um em uma janela Vai, cada um em uma janela Ele tá defendendo todas Cada um em uma janela Vai, vai, vai Ele não pode defender todas Vamos, carecudos Exatamente Eu consegui Ele saiu da casa, gente Saiu? Peguei ele Ele entrou de novo Ele tá dentro Mas eu quebrei a janela É só entrar Vem, Rafinha Não, 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 não Pega o Rafinha Vai, Rafinha Eu vi o lanchinho Mordilha Ai, quase Faltam só um pouquinho Faltam só um pouquinho Matou Ué Ué GG É, essa foi rápida Um minuto e trinta e oito A gente encontrou ele muito rápido E o nosso próximo competidor Vai ser o Pão Pão Não Boa sorte, Pão Pão O seu tempo começa em três segundos Três Dois Dois Um E Tchau Agora a gente tem 30 segundinhos Pra deixar ele em paz Alguém tá vendo ele? Eu não consigo ver o Pão Pão Eu tô tentando achar ele Ai, meu Deus Ai, meu Deus Tá, eu preciso me proteger o máximo possível Ai, meu Deus O taco saiu voando Não, não, não Tá, eu vou ficar aqui Porque aqui deve ser o melhor lugar pra ficar E eu já vou construir uma barricada aqui Eu sei que é grande aqui o local pras entradas Mas acho que pode ser uma boa Porque daí eles vão estar limitados A entrar onde eu tô Então daí pode ser uma boa Eu só me ver por aqui E até eles me acharem também Vai demorar um tempo Então vamos lá Gente, ele tá nessa direção aqui, ó Ele tá nessa direção aqui, ó Beleza, boa Bora Ataque de Geffes Vamos achar esse cachorro peido reiro Pode ser que eu esteja mega bem escondido Pode ser que não, gente Ai, meu Deus Que aflição dá esse aqui Nossa, cara O que que eu faço? Eu vou bloquear tudo Eu vou bloquear tudo Tudo, 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 tudo Tudo que eu puder bloquear Eu vou bloquear Eu não posso deixar eles entrarem nunca Nunca, 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 nunca Tá nessa reta aqui, ó Tá nessa reta aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá na garagem Tá na garagem, galera Tá na garagem Ah, tô vendo Nossa, ele escolheu um lugar muito bom É, esse lugar é bom Mas a gente ainda vai acabar com ele A gente já te achou, Pompom Gente, duas pessoas vai numa portinha Vamos quebrar as madeiras bem rápido Eu empurrei a Emily pra longe Já me acharam, gente Já me acharam Eu tenho que bloquear Eu tenho que bloquear o máximo possível Continua bloqueando Vamos acabar com esse cachorro peido reiro Ele tá barricando mais ainda aqui Então foca do outro lado Enquanto a gente distrair ele aqui Foca os dois lados Foca os dois lados Vamos acabar com ele Nossa, esse lugar que ele preparou é muito bom Não quebra Vai quebrar É, tá muito difícil de quebrar Continua bloqueando Vai, 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 vai Continua bloqueando Eles vão ter que montar uma estratégia Porque eu não vou parar nunca de bloquear Eu não vou parar nunca de bloquear Essa vai ser a barreira mais infinita de todas Vamos Vai quebrar Ele não para de barricar mais e mais ainda Vai quebrar Eu tô morrendo de missão Eu queria ser o gatão Porque o gatão foi mais fácil Porque ele ficou um bom tempão Se esconder Eu não consegui me esconder Eu nasci Já comecei a construir Ele tá colocando coisa que é fora também Que isso? Ele tá Mas a gente vai entrar A gente é muito brabo Vamos focar todos nós no mesmo lugar, galera Eu acho que vale mais a pena Vem Todo mundo aqui Tem muito impacto E vai caber todo mundo junto? É, e daqui a pouco o sol está se pondo E a gente vai acabar com ele O sol está se pondo Não, não vai vir o Wave A gente vai chamar a nossa hora Exatamente O exército de Geffes Ai, meu Deus Eu tô colocando muita barreira, galera Tô colocando muita barreira Eles não vão nunca entrar aqui Eles não vão nunca entrar aqui Ó, galera Ele pode ter até o martelinho Mas eu acho que ele não pegou nenhuma coisa Pra derrotar a gente Eu também acho Consegui entrar lá dentro Já era É mesmo O Pão Pão O rei das barricadas Ninguém entrará Aqui nunca Se ele tiver uma short Eu ganho uma fistuda Ele provavelmente não vai ter Ou ele se defende Ou ele constrói Uhum Eles acham que vão conseguir Mas daí eu ponho mais uma barreira Pão Pão Você reforçou muito a base Tá muito difícil de quebrar Meu Deus, Pão Pão O que é isso? E eu vou começar a fazer barreira agora Aqui, pra cá, atrás Porque daí eu vou ter mais uma camada E daí toda vez que eles tentarem passar Eles nunca vão conseguir passar Porque isso daqui Vai ser o labirinto do Pão Pão Ho, ho, ho Gente do céu Esse cachorro é muito bom de construir Eu com certeza não tava esperando isso Ah, Deus Nossa, alguém saiu voando, gente Foi eu e o Rafa Vamos, amigos quefes Bora logo Ah, já era Já era pra eles Já era pra eles Quando que eles vão desistir, hein? Vamos lá A horda vai atacar Se a gente não conseguir acabar com ele Com essa horda de quefes Por que eles não tão fazendo nada? Bora trabalhar, quefes Se o Pão Pão não ganhar isso daqui, gente Eu não sei mais quem eu sou Não quebra nunca Meu Deus Se eu consigo entrar aqui no meio pra bater neles Toma, toma, toma Toma, toma Ele tá batendo agora Troca de lugar Troca de lugar Ataca de todos os lados Que ele começou a bater Tem janela ali na parte de trás? Ai Não tem Esse lugar que ele escondeu é muito bom Aqui, eu acho que é melhor Eu desço o lado aqui mesmo, gente Toma Sai, sai fora, seu peio Eu também tô Ele tá batendo em mim Pode bater em mim, Pão Pão Ele tá bonitinho Vai, vai dar Eles vão tentar me morder por aqui Não vão conseguir Porque eu tô preparado pra tudo Ai, eu também morri Eu sou o Pão Pão de ferro Gente, não pode morrer Senão ele vai ter tempo de construir Gente, essa foi a melhor técnica de todas, gente Não tem como passar Daí eles acham que vão conseguir passar por uma barreira Eu vou lá e construo 10 Tá, eu voltei aqui, gente Toma, foi explodido Ah, não Eu queria ver como tá lá fora Mas eu não consigo Aqui, galera Eu tô começando a abrir Eu já consigo ver ele lá dentro Gente, eles nunca vão conseguir, gente Ah, ele tá começando a proteger mais aqui Eu preciso da ajuda de vocês Toma Aonde eles mais quebram É aonde eu mais construo Eles vão ficar quebrando pra todos sempre Eu acho que eu tô descobrindo um lugar que dá pra entrar, galera Aqui em cima Eu vou explodir tudo Ó, daqui a pouco eu vou conseguir entrar lá em cima Se a gente conseguir quebrar essas placas daqui, ó Ai, meu Deus, o que é isso? Tem um buraco aqui Sai fora Vai, vai, vai Calma aí que eu tô chegando Eu fui lançado pra Narnia Aqui Ai, meu Deus, sai fora Vai pra lá, vai É, é isso que eu tô falando, rapaz Vai pra lá, vai Ah, não Eu morro de dia Vai pra lá antes que eu estou de vocês Ah, já amanheceu E a gente ainda tá tentando abrir a porta Vai pra lá, vai pra lá Explodir três Por que que todos nós morremos? Porque ele tá atacando a gente, esse peido horreiro Vem, eu tenho chocolate aqui ainda, filho Eu tenho chocolate aqui ainda Toma, já foi Eles estão tentando passar, gente Ai, meu Deus, o problema sabe qual que é? Eu tô tendo que recuar um pouquinho Meu Deus Eu tô ficando muito bravo, Dudu Eu também A gente não consegue entrar Eu já sei como a gente vai entrar Mas eu tô muito bravo Então, pera aí Eu vou dar um jeito nisso Eu sou o gatão Eu vou bater daqui, ó Toma, toma, toma Toma, toma, toma É, gente O nosso objetivo é derrotar o Pompom Então, o gatão vai dar um jeito de fazer isso Sem ser gaffe É, exatamente isso que vocês ouviram Pera aí que eu tenho que achar um pé de carro Não é possível Vai que vocês conseguem uma hora Vai que vocês conseguem Eles estão fazendo minha barreira recuar Calma lá Mas eu tô detonando eles Eu só tô detonando eles Rafinha, conta pra mim Isso aí que o Pompom tá fazendo é justo ou não? Não Então a gente não vai ser justo também Eu vou fazer o quê? Eu vou construir outra aqui de emergência Ele tá reconstruído de novo Ah, não Eu vou achar um pé de cabra Um dia Calma Gente, eu tô quase conseguindo entrar Só falta quebrar uma Madeira Mantém ele ocupado aí, galera Cadê? Eles estão tentando quebrar aqui no meio, ó E eu vou bater neles Eu vou bater neles Meu Deus do céu Eles estão conseguindo Aí, galera, agora dá pra entrar Calma, calma Barreira, 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 barreira Não pode entrar, gente? Falta muito pouco Calma, calma lá, calma lá Não consigo até ver lá dentro já Ah, para de baterar mais ainda, Pompom Esse cara é muito pedorheiro, Dudu Calma lá, calma lá, calma lá Pronto, acho que agora eles vão demorar um pouquinho mais pra conseguir Ah, ele viu aonde eu tava querendo entrar E ele tá começando a madeirar Mano, não consigo quebrar Prendi um gefe ali no meio O que? E aí, bobão, tome, tome Tome, tome, bobão, tome, tome Eu morri Prendi um bobão ali no meio Eu vou ajudar o gatão Vamos procurar um pé de cabra, Rafinha O primeiro que achar já vai atrás dele Só eu vou estar de gefe aqui? Eu também, tô com você Achei um pé de cabra Vai lá, Rafinha, vai lá O Rafa achou bem, Rafa? Vai lá, Rafinha A gente confia em você, você é o salvador A gente vai fazer de tudo pra poder ganhar do pão-pão Eu confesso que eu estou me divertindo, gente Estou me divertindo Algum gefe que esteja lá vai pra cima pra eu conseguir ver Tá bom Eu acho que eles já desistiram O pão-pão é o rei O sol está se pondo de novo O pão-pão tá sobrevindo Gente, ele saiu Tá ficando maluco, Gefe? Não, ele já voltou ali pra dentro Mas ele tá bem aqui na pontinha Ele tá aqui Sai fora Você é uma bonitinha Mas eu quero morder Aê, travei Peguei mais um, Gefe Ele me pegou aqui dentro Toma, toma Oxe, o que é isso? O que é isso? Tá quebrando minha barreira Tô quebrando Isso Boa Boa, Rafinha A gente vai acabar com você, pão-pão Ele tá quebrando Não, não, não Você já era, pão-pão Para Vai, Rafinha Acaba com ele Vai, rapa Para, seu maluco Vai ficar de noite Se prepara, Rafinha Não pode morrer, hein Sai fora Mano, o cara quer quebrar minha barreira, velho Meu Deus Não tem um pé de cabra aqui nunca, galera Eu vou colocar uma luz aqui pra vocês poderem ver Sai, mano Pelo amor de Deus Vai, Rafinha Libera o caminho pra nós, fofinho Fofinho salvando Quanto mais ele quebrar, mais eu vou construir Porque eu sou a máquina de construir barreiras infinitas Tá abrindo Aê, boa, Rafinha Você não passará, fofinho Porque eu estou mais que preparado Ah, mas você não tá tomando mordida de outros gafes que não é, gente Rafinha, se protege Gente, quem tá torcendo pelo pão-pão, comenta aí Quebra tudo, quebra tudo, Rafinha Vai, 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 vai Vai, eles tiveram que apelar pra jogadores Pode quebrar, pode quebrar Galera, não bate no Rafinha Vamos, time pão-pão, time pão-pão Vai, 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 vai Todo mundo torcendo Meu Deus do céu Uma floresta aqui dentro Exatamente O pão-pão com muita madeira Que isso? Mano, não dá A gente prende dois pés de cabra Por muita madeira, mano Sai, fofinho Você nunca vai conseguir passar, fofinho Achei O gatão está insano, galera Eu tô abrindo Vai, Rafinha A gente vai quebrar tudo É isso que eu gosto Agora eu vou colocar um milhão de barreiras Acho que dá pra entrar já Fofinho Ainda não dá Vamos destruir tudo, fofinho Não O Rafa morreu pra outro gap Olha, tem mais um O gatão também colocou Não, não, não Sai Sai Mano, o que que tá acontecendo, velho? Ele tá aqui nesse cantinho Por que tá todo mundo contra mim? Mano, tem um gap me espancando Não, não O gatão também colocou Pensando Ai, não tava na regra A gente vai conseguir Gente, eu posso colocar também Várias madeirinhas sim, ó Porque de qualquer forma Ele vai ter que quebrar uma por uma Ele tá protegendo mais ainda O gatão Gente, eu vou focar em linha reta Pra ele ficar preso Ele não vai conseguir sair daqui Tem mais nenhum gap Tá todo mundo só quebrando aqui Minha barreira Sai, gente O gatão tá conseguindo quebrar aqui, ó Aqui em cima Dá pra ir? Quase Ele tá aqui Toma, toma, toma Pega ele Seus fios Entrei, entrei Agora falta Mano do céu Quanta coisa que tem aqui, velho Tem muito espaço Dá pra ele ficar até 2029 Construindo aqui dentro Rapinha, quebra tudo Quebra tudo Abre espaço aqui Vai, tenta Pode vir Pode quebrar por dentro Por fora Vocês não vão conseguir Eu não acredito nisso Eu não vou conseguir, gente Tá botando bandera nos dois A gente tem que ficar longe, Rafa Senão ele vai conseguir construir Tome, 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 tome Não tem como parar Não tem como parar Tá abrindo, tá abrindo Vai, fofinho Vai ficar preso aí no meio Pra deixar de ser bobe Por cima, gente É mais fácil Rafa, foca num lado Fica num lado que eu foco no outro Abre, abre Vou prender o gatão pra fora também A gente não consegue atrair ainda, Rafa É, Rafa Vai lá, Rafa Foca no lugar mais longe possível de mim Pra ele ficar com dificuldade pra construir Eles não vão conseguir Vocês nunca vão conseguir Tá muito fácil Tá muito fácil Tá muito difícil Atrás de você Que falta quebrar agora, Rafa Desde que a gente quebra A parte da frente Você nunca vai conseguir, fofinho O pô, pô, tá me trancando Eu vou te ajudar, Rafa Vamos focar junto aqui Tem um jefe me mordendo Sou eu Aqui, gente, tá quase Eu já sei o que eu vou fazer Eu vou colocar aqui agora E fazer uma basezinha só minha Ele parou de construir Agora ele começou a se fechar Peraí, Dudu Peraí, você vai morrer Ah, não Quando eles quebrarem aqui na frente Eu vou sair vazado Não, mas agora já era pra ele, mano Ele não vai conseguir segurar Eles acham que estão conseguindo Mas, na verdade Esse canto aqui Vai tá mais reforçado do que nunca Rafa Rafa Dá pra entrar aí dentro já? Dá, pode vir Isso, licença Aqui na direita, né? A gente tá quase Nossa, ele tá aqui Ele tá aqui embaixo Ele tá no escasulinho Só que ele não vai conseguir construir Por muito tempo Porque as madeiras Vai dar body block nelas Quebra daí Que eu quebro daqui de cima Bora, Rafinha Vem aqui em cima Sai, gatão feio Ah, 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 ah Ah, ele tá aqui Ele fez um lugar fake Eu pensei que ele tava ali Ai, me travei Não, 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 não Me travei Agora a gente consegue Galera, a gente vai trabalhar junto Bora Vamos trabalhar junto pra derrotar o pompom Tá, tá tudo bem, calma Tudo sob controle Vamos lá, Rafinha Vamos lá, é nós dois, hein Tudo sob controle Tudo sob controle Tudo sob controle Tudo sob controle Tava bem Tava quase Boa, fofinho Vamos lá, fofinho Fofinho, chega bem perto dele Pra ele não conseguir construir Vai impedir ele de construir Calma, calma Dá body block na visão dele Isso, isso Isso, isso Aqui, gente Pronto Pronto É só bater Tá quase pronto Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, Geffi Pega ele Pega ele Eu confio em vocês Vocês são os melhores Ainda não tá dando Mesmo que eles quebrem tudo A minha volta Eu ainda tenho o taco Ele tá só batendo, gente Eu vou quebrar a parte da frente Tá bom, vou quebrar Vai, Emelie Agora dá Isso aí Calma aí Vai, 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 Geffi A gente confia em você, Geffi Licença, licença Eu ainda tenho o taco Não Vai, vai, vai Fuga do pompom Fuga do pompom Ele tá fugindo Ele tá fugindo Ele tá fugindo Você não vai fugir Você nunca vai fugir, Popom Vira Geffi agora, gente Vira Geffi Fecha a janela Vamos virar Geffi, Rafinha Cara, eu não consigo morder Calma, eu vou entrar por aqui Fecha a outra janela Rápido, vai, vai, vai Fecha a outra janela Não, não, não Não, não, não Ah, eu tô perdendo ele, gente Fuga do pompom Volta aqui, papão Vai, garoto Fecha a janela Fecha a janela Vem aqui, Popom Não, não, não Fuga do pompom Ele tá com muita vida Fogo, gente Chocolatinho, chocolatinho Ele tá na garagem Ele tá na garagem Ele tá na garagem da casa Vai, 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 vai Fuga do pompom Não, não, não Ele tá na rua Encontrei, eu tô indo atrás dele Sai, tem um monte de Geffi Vai, galera Vai pra cima Acabou, Popom Volta pra base Volta pra base Gente, ele dizia muito Que cachorro bom A estratégia Messi deu certo Ele vai tentar voltar A estratégia Messi deu certo A estratégia Messi deu certo Não vai conseguir A estratégia Messi deu certo Não, não Gente, vem, vem, vem Vai, vai Finalmente Meu Deus A gente acabou com ele Cachorro, você ficou vivo por 20 minutos e 15 segundos Gente, é um novo recorde Saiu muito bem, gente Muito bem mesmo O que foi isso, Popom? Gegê Nossa, que cachorro chato Vou pensar na ração dele por um ano, Dudu Pompom, você durou muito tempo Pompom jogou demais Pompom jogou demais Galera, uhul E agora, quem que vai ser? Eu ou a Emily? Vai ser a Emily? Vai, Emily Boa sorte Boa, Emily Vai, vai, vai 3, 2, 1 E valendo Você tem 30 segundos O que que eu vou começar pegando? Eu já peguei um bastão Já peguei uma barrinha aqui Pra eu conseguir ter vida, né, gente? Eu já tô vendo ela ali embaixo, gente Ela vai entrar aqui nessa casa azul Aqui embaixo da gente Beleza, beleza, Dudu Vai me guiando Hum, o que que é isso? Bullets? Hum, acho que vai ser bem importante, hein Vou pegar mais comida Pra eu conseguir ter mais vida Ih, acho que já já vai acabar meu tempo Aqui tem muita janela Não, não Calma aí, calma aí, calma aí A gente já pode sair? Quanto tempo? Pode Valendo Eu vou trocar de casa Eu vou seguir no andar Ela acabou de sair Não, ela tá aqui Ela tá aqui na floresta Ela tá tentando correr Emily, vem cá Pega a Emily Ela não conseguiu pegar nada Não, peraí, peraí Tardinho Não, não, não O que foi isso? Não, Emily Não, Emily Dois segundos Vocês são muito malvados Ai, desculpa, Emily Foi der no pompom Nem pudeu trocar de casa E agora, galera É a minha vez E vai tá valendo Em três, dois, um Valendo Beleza, beleza Eu tenho que sobreviver O máximo de tempo possível Eu tenho que me sair o melhor Galera, todo mundo localizando O Dudu Beteiro agora Vai, vai, vai Todo mundo vendo Se acha ele rápido Achei, achei, achei Localizado o Dudu Beteiro Galera, localizado o Dudu Beteiro Na floresta Gente, fica de olho Não deixa ele sair da vilão de vocês, hein Ah, galera Eu acho que eles já sabem onde eu tô Isso é um problema Calma, tem um Gap aqui Que não é nenhum deles Mas eu vou ter que acabar com ele, beleza Tá, aqui tem munição pra minha arma Que eu posso usar Já vou pegar Quando eu encontrar uma arma Eu posso usar ela, beleza Bora Vai, vai Sigam o pompom Vamos explodir tudo Ó, eu tenho que tomar bastante cuidado Ah, não Não, não, não Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ó Atrás da casa Tá bom, tá bom Eu acho que eles já sabem onde eu tô Eu tenho um exército de Gap me seguindo O Dudu tá tentando usar a estratégia pra fugir de mim Não vai conseguir O que é isso? Vai Não, não, não Gente, eu tô aqui pro lado nele Calma, calma Eu tô morrendo Tá, já comei com esse guia que tava aqui e me curei Eu mordi ele uma vez Gente, corre pra trás dele Ele tá dentro da casa Ele tá dentro da casa Do lado lá Isso não é bom Isso não é bom Isso não é nada bom Tá na rua, tá na rua, tá na rua Tô vendo, tô indo pra cima dele Vai, vai, gatão, vai Calma Será que eles sabem onde eu tô? Vai, gatão Eu não tô mais sendo seguido Ele tá perto da torre Perto da torre Perto da torre Eu vou subir em cima dessa torre aqui por enquanto Tá aqui, galera Eu vou esperar vocês pra gente atacar junto Vai, fofinho Ele tá lá na torre Calma, calma, calma Tenta morder ele na torre Tenta morder ele na torre Ó, eu vou pular daqui Ele tá dentro da torre Ele tá dentro da torre, galera Ele saiu da torre Ele tá em cima da torre Ele tá me atacando Eu mordi ele Vai, vai, vai Morde ele, morde ele Ele tá cercado Ele tá cercado Mano, tem muitos guiafes Ah, não Eu não consegui barricar tempo Ele tá cercado Eu confio em vocês Ah, não, tem outra aqui Vai, Emily Você consegue Morde ele Eu não vou conseguir sobreviver muito tempo desse jeito Eu vou morder, eu vou morder O que é isso? Ele saiu Eu vou tentar acabar com esse guiaf desse lado Eu entro aqui agora Eu bloqueei aqui Bloqueei aqui também Ele tá tentando formar base na torre Mas ele tá só driblando a gente por enquanto Ai, meu Deus do céu Eu tô tendo que usar todas as minhas habilidades de sobrevivência Morri Não, vendeu Vai Tá bom, é você e eu agora Vamos lá Eu ter descido aqui embaixo Ele saiu da torre Ele desceu tudo Ele desceu, ele desceu Não, a Emily tá aqui ainda, relaxa Calma, sai, 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 sai Sai, Gafi Sai Vem cá, Dudu Morde a canela dele Vai, Emily Pera, aqui tem o medkit Calma aí que tá difícil Calma, eu vou morder ele Vai, usa o medkit, usa o medkit Não vai dar tempo Ele tá tentando usar o medkit Mas ele tem que parar pra usar o medkit Vai, vai, vai Não deixa ele parar Ele tem que ficar muito tempo parado Ele tá do lado de fora, galera Aqui atrás Mano, isso é muito difícil Ele tá dentro do hospital de novo Isso Ah, não Morde É, galera E o Pão Pão foi o que sobreviveu por mais tempo Parabéns, Pão Pão Tudo 3 minutos vindo 5 segundos Tamo junto, gente Valeu, gente Falou Você achou os dois Dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui Pão Pão Pão